Oi, tudo bem? Aqui é a Val. Essa é a segunda parte da minha viagem pela região de Piemonte, então espero que você se encante e se apaixone ainda mais por esse lugar maravilhoso aqui no norte da Itália. Bem, chegamos no nosso último destino, em Alba, que possui cerca de 30 mil habitantes. Ela é muito importante, tanto economicamente como culturalmente, ali para a região de Piemonte. Nós acabamos de chegar aqui na cidade de Alba, estamos indo agora aqui para a praça principal e eu vou mostrar aqui para vocês. A Alba fica numa região bem privilegiada, porque ali é possível você ver as diversas plantações de uva. E nesse período está muito bonito, porque as cores mudam do verde para os tons terrosos do outono. Fato que também fez a ser reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial da humanidade. Mas Alba não se limita somente aos vinhos. Ela é conhecida pelo tartufo. Tartufo, sobretudo, bianco. Inclusive, ela tem uma feira internacional que acontece nos meses de outubro e novembro. Tartufo, sobretudo, bianco. Inclusive, Alba está aqui na lista dos borgos mais bonitos aqui da Itália. E ela faz parte também do Circuito Giro da Itália, que é a competição mais famosa dos ciclistas aqui do país. E a gente aproveitou o dia ali na cidade para passear ali pelas vias dela, principalmente ali na Duomo, nos seus pontos turísticos. E aproveitar a paisagem também do outono. Nós estamos agora numa plantação de uvas, sempre aqui em Piemonte. Olha que vista incrível. Bem, a nossa atração fica por conta aqui da Capela del Barolo. E eu vou já já mostrar para vocês o porquê dessa fama. Bem, a fama da Capela fica por conta das cores. Sim, ela é a Capela, ou a igrejinha mais colorida aqui da Itália. Bem, ela é conhecida também como Capela della Santissima Madonna delle Grazie. Foi construída em 1914 pelos trabalhadores rurais ali dos venidos da região. A gente ingressou ali pensando que tinha alguma imagem, ou que tinha bancos, alguma espécie de oratório, mas realmente não tem nada ali dentro. É só uma atração turística hoje em dia. Vista panorâmica incrível, incrível, maravilhosa. Tem uns balões ali no fundo, mas olha aqui as cores do outono. Bem, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com as pessoas que se interessam pelo tema Itália. E deixe um comentário para a gente, tá? Um beijo grande e até a próxima viagem. Tchau, tchau, tchau.